3, 2, 1, bora gravar! Final da Copa São Paulo vai acontecer no dia 25 aniversário da cidade de São Paulo no estádio do Canindé. América Mineiro de um lado, Palmeiras do outro lado e nesse vídeo eu vou falar o destino ou o futuro de mercado de dois destaques dessas equipes finalistas. De um lado, Luan Campos do América Mineiro, do outro o Estevan, mais conhecido como Messinho do Palmeiras, quero trazer o futuro desses jogadores depois da Copa São Paulo. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos. Todos os dias tem informação aqui no canal para vocês. E não esquece também de usar o cupom da Centauro. É, a Centauro te dá 10% aqui no canal. Hernandés é o cupom mais famoso da Centauro. É o que todo mundo usa, todo mundo quer usar esse cupom. E muito desconto para vocês e a nossa vitrine virtual está lá. Você acessa pelo QR Code ou então pelo link que está na descrição do vídeo. Certo? Tamo junto, Centauro. Vamos falar então de notícia. Vamos trazer informação aqui. Eu quero falar de dois jogadores. Luan Campos, que é o atacante do América Mineiro, que fez três gols. Head-trick na copinha, na passagem do time mineiro para a final da competição. E vou falar também de um moleque que está arrebentando. Além do Kevin, né? Além do Kevin, chama muito a atenção. Já não é de hoje o Estevam, né? Que é conhecido como Estevam Messinho. Nas categorias de base do Palmeiras, cria da academia, tem só 15 anos e está fazendo chover nessa Copa São Paulo. Qual vai ser o destino desses dois jogadores? Eu vou falar primeiro então do Luan Campos, que tem 20 anos. Inclusive, saibam vocês, passou pela base do Palmeiras. Teve uma passagem lá quando saiu do Marília. Passou pela base do Palmeiras e agora está no América Mineiro. Qual vai ser o destino desse jogador que está se destacando na Copinha depois da competição? O América Mineiro já determinou que ele vai estar no time principal para a disputa das competições. O América Mineiro que vai disputar coisas importantes nessa temporada. E vem crescendo, vem se mantendo na Série A. Já é uma realidade na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, conversei com um dirigente importante do América que me disse que o América não só se surpreende positivamente com esse jogador, como para o clube é muito bom, porque o clube vai aproveitar o jogador. O América Mineiro estava olhando o mercado até o início da Copa São Paulo, mercado de atacantes. O clube entende que há uma carência de atacantes e estava olhando o mercado. Só que aí quando começou a desenrolar a Copinha e aí você vai tendo os destaques e um deles o Luan Campos, o América Mineiro então decidiu encerrar essa busca por atacantes. Vai usar a base, vai usar esses jogadores que estão se destacando. E claro, sem dúvida nenhuma, o Luan Campos. Existem sondagens pelo Luan Campos? Sim, existem algumas sondagens. Os clubes, principalmente de fora, ligam aquela coisa do scout. Numa Copa São Paulo, o cara que trabalha para vários clubes de fora, ele está a todo momento anotando, está a todo momento fazendo relatórios desses jogadores que são destaques. E não é diferente as informações do Luan Campos que acabam chegando para clubes de fora. E aí quando o clube se interessa, liga, sonda para saber informações do jogador. Mas por enquanto, o que me garantiram é que não passou de sondagem de que ele vai ser utilizado no time principal do América Mineiro. Ou seja, essa Copa São Paulo acabou sendo uma baita de uma vitrine e o jogador vai ter oportunidade de disputar, por exemplo, uma Série A do Brasileirão nessa temporada. Além do Campeonato Mineiro, enfim, todas as competições que o Coelhão vai disputar. Uma boa, né? Uma boa, assim, o clube. Bem diferente à estrutura que o América Mineiro tem do Palmeiras. É uma estrutura muito promissora. Aliás, clica aí, porque a gente fez um visita no América Mineiro e a gente falou muito com o presidente, né? Sobre a questão da base, né? Transição de base para o profissional. Então o América vem fazendo um trabalho que já é, já tá rendendo frutos. O Luan passa a ser jogador do profissional depois do término da Copinha. Numa situação completamente diferente, e até mesmo pela idade, né? O Luan tem 20 e o Messinho vai fazer 16. Vamos chamar de Estevão, não ficar aquela coisa de Messinho, né? Senão joga uma pressão desnecessária no garoto. Vamos falar Estevão aqui. Pronto. Um jogador que tem, vai fazer 16 anos no dia 24 de abril. Ou seja, ele vai assinar o primeiro contrato profissional com o Palmeiras. E o Estevão, ele ainda é da base, né? Um jogador muito importante na base. E até existe essa possibilidade dele participar de alguns treinos no profissional. Mas isso ainda não tá batido o martelo. A comissão técnica do Abel Ferreira, que é muito criteriosa, né? Junto com a diretoria. Eles ainda não bateram o martelo. Claro, deve ter alguma oportunidade ou outra, até pra sentir como é que é o cara no dia a dia com os profissionais. Isso sem dúvida nenhuma. Mas diferente, por exemplo, de outros jogadores, como por exemplo o próprio Kevin, que vai estar nesse grupo de apoio, esse grupo de apoio ao elenco profissional, que já mostrou que é muito eficiente. O Vanderland, por exemplo, é hoje o reserva direto do Piqueires, porque apareceu bem, né? Da base nessa transição, nesse grupo de apoio. Mesma coisa o Danilo lá atrás, antes de virar o Danilo da seleção brasileira. O Danilo multicampeão pelo Palmeiras e que agora joga a Premier League. Então o Palmeiras tá tendo esse cuidado, que é mais um jogador muito visado pelo mercado europeu. É um jogador que certamente vai ter muito assédio, como o Hendrik teve. E já foi vendido, melhor dizendo, para o Real Madrid. O Estevam é um jogador que o Palmeiras também quer fazer esse caminho. A diferença, e aí eu trago uma informação importante para vocês, o Palmeiras enxerga uma diferença entre Hendrik e Estevam na questão física. O Estevam ainda tem que ganhar uma massa, ganhar uma questão física, para poder jogar de igual para igual, brigar de igual para igual no profissional. O Hendrik, além da bola que também o Estevam tem, o Hendrik é um jogador que já vinha com vigor físico, ele já é forte. Aquela velha história que o Graffiti falou e que acabou viralizando, da mamadeira de picanha. É um jogador mais forte, fisicamente é um pouco mais pronto, né? E a gente vê ele trombando com o zagueiro na Série A, como a gente viu no final da temporada passada. Ou seja, há um trabalho a ser feito ainda com o Estevam, mas a programação é essa. Assinar o contrato profissional com 16 anos, questão física, né? Corpar um pouco mais, ir jogando na base, e aí depois você experimentar no grupo de apoio até virar uma realidade no profissional. Esse vai ser o caminho do Estevam, esse vai ser o caminho também do artilheiro Luan, que é do América Mineiro. Então a gente vai ter duas atrações aí nessa final da copinha, e é legal a gente ficar de ouro em dois jogadores que já têm um destino traçado. Destinos bem diferentes, né? Clubes com realidades diferentes, mas que é legal demais ver que essa copinha rende e rende demais com a molecada. Deixa seus comentários aqui, o que vocês acham dessa questão do América Mineiro com o Luan Campos, e do Palmeiras, esse cuidado todo que a gente já sabe que o Palmeiras teria e vai ter com o Estevam. Beleza? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa aí a danada da notificação, e tamo junto sempre.